Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao nosso canal Grazi Cosméticos Hoje um vídeo rápido para explicar para você a diferença do BB Cream e do CC Cream A gente está com duas telas aqui da nossa loja grazicosméticos.com.br A gente despacha em até 24 horas após a confirmação do seu pagamento Dependendo do CEP, como São Paulo, Capital, a gente entrega em 48 horas via esse edex Então vale a pena comprar mais barato e mais rápida a entrega E para explicar para vocês, o BB Cream a gente foi buscar informações em todos os sites Em todos os youtubers que já falaram sobre o assunto Então, você está com dúvida de qual comprar, qual é melhor para você? Vamos lá, vamos começar com as siglas BB Cream, ou seja, é creme, um bálsamo de beleza Então é um creme bálsamo de beleza, ou Beauty Balm in English, ok? E o CC, que é o correção da cor, também color corrector, isso mesmo O próprio nome diz, correção da cor O BB Cream serve mais para tratamento, é aquela maquiagem que não é maquiagem O BB Cream também tem um efeito mate, sem brilho Os dois, ambos servem como primer Você pode estar passando antes do seu pó, do corretivo E ambos cuidam da pele Então, ao mesmo tempo que eles estão fazendo a maquiagem, né? Cobrindo as imperfeições, protegendo também, devido ao fator de proteção solar Eles também estão agindo, anti-idade, anti-poluição Aí, a diferença principal, o BB Cream, ele tem um efeito mate Ele é para uso dia a dia, em dias mais normais, sem estar tão quente E o CC Cream, ele é bem indicado para o calor Porque ele é uma fórmula bem mais leve E ele vai fazer toda a proteção e a correção da cor Sempre que você passa o BB Cream ou o CC Cream Eles não parecem que você está usando, tá? Então, esse é aquela maquiagem, tratamento, né? Um dermocosméticos E a gente tem o BB Cream da Renew Num preço ótimo, R$48,99 A bisnaga com 50ml Dá para passar muito O legal é que ele só tem 3 tonalidades Que atendem todos os tipos de pele E você vai gostar muito E o CC Cream tem diversas cores Amêndoa, Beige Natural, Beige Médio, Mel, Caramelo E ele está numa mega promoção Apenas R$29,99 É só chegar no site GraziCosméticos.com.br Clicar lá no Buscar Você quer CC Cream Está calor, né? A gente está no pleno verão O CC Cream Ele vai fazer a correção da maquiagem E o que é legal também Ele vai tratar a sua pele Com o uso em 30 dias Você já vai perceber a sua pele mais iluminada Com menos diferença de tom De tonalidade Então é só chegar A CC Cream No site GraziCosméticos.com.br Escolhe a sua cor O Beige Médio é o que mais vende aqui no Brasil Escolhe a sua cor Confere a cor Vai estar a cor aqui Para vocês estarem conferindo Ok Põe ele no carrinho Comprar Finalizar sua compra A gente tem um checkout super rápido Super bonito Com duas páginas só Que é onde você preenche seus dados Você escolhe o frete pagamento E você recebe na sua casa A gente vai fazer um teste aqui Eu vou colocar os dados Da GraziCosméticos Para você ver como funciona Você vai colocar o seu e-mail Os seus dados A gente vai pôr aqui GraziCosméticos A gente está Com um checkout muito rápido Muito fácil de você efetuar a sua compra 991592870 É o nosso WhatsApp Nosso CEP Ele já vai preencher aqui Eu não esperei ele carregar 367 Aí ele carrega sozinho Confere o número da rua Gente Importante Preenche corretamente As informações de endereço Para não haver atraso Aí na entrega de vocês Tá bom? Então sempre em continuar Lá no finalzinho da tela Posso preencher todos os seus dados Continuar Eu estou com muita pressa Eu vou escolher então O E-SEDEX Que aqui nessa situação São só 10 centavos de diferença Mas para São Paulo também Se não me engano 40 centavos em relação ao frete Aqui é o PagSeguro Você pode optar por cartão de crédito Recebemos todos os cartões de crédito Parcelamos Tá? É que esse valor 38 Não dá para parcelar Mas parcela em várias vezes Boleto bancário Também muito legal Muito fácil Mercado pago Você vai ser direcionado A gente vai fazer pelo Bcash Agora para vocês verem Aí você vai lá embaixo Pagar através Se for presente Entregue em local diferente Adiciona aqui Para a gente Estar prestando mais atenção Para mandar corretamente Para vocês Aí você vai ser redirecionado Todo o site seguro Seus dados são usados Só para essa compra mesmo Gente, dá um joinha Se você gostou do vídeo Compartilhe Se inscreva no canal Visite nossa loja Obrigado Obrigado O que é isso?